Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galerinha Então, meu, arrebenta o botão de gostei aí embaixo, que eu vou estar selecionando algumas pessoas pra mandar um salve aqui na série de Boruto, galera Então, se você quer receber, meu, deixa o like aí, beleza? E comenta aqui embaixo, eu amo você, Boruto, ou Boruto alguma coisa, alguma coisa relacionada ao Boruto, pra simbolizar que você quer um salve, beleza? Então, eu vou estar selecionando algumas pessoas no próximo episódio, hein, galerinha Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, que tá muito louco, galera Fiquem com o vídeo, valeu! Tá, deixa eu ver se eu entendi A vila, um minuto atrás, tava totalmente destruída E agora ela tá de volta, hein? Não, isso não é possível Como aconteceu uma coisa dessa? Não, 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 pera Pera, 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 isso é muito pra minha cabeça Como aconteceu isso? Tá, eu vou perguntar pro tio Sasuke, né? Ele deve saber alguma coisa? E eu não sei porquê, eu tô sentindo o chakra dele aqui dentro do banheiro Ai, meu Deus do céu Acabei de ir no banheiro, tô indo pra baixo O que você tá fazendo? O quê? O que você tá fazendo com esse tronco? Eu tô treinando, Oxi Treinando o quê? Com esse tronco Ai, meu Deus do céu Quer ver? Tenta levantar aí Eu vou quebrar ele? Tenta Quer ver que eu consigo? Vai, vamos ver se tua força tá boa agora Aê, treinou bastante então Ai, meu Deus do céu, tio Sasuke O quê? Bom Você sabe que tronco era esse, né? É o do Saruto? É aquele lá do Hagoki Ai, meu Deus do céu Falar nisso, tio Sasuke O que aconteceu com a vila? Temos todo mundo no hospital Até agora há pouco Um monte de gente machucada A vila destruída O que que aconteceu nessa vila? Você chegou a ver, né? Vi, né? Quem não viu? Acho que todo mundo viu É, então isso que aconteceu O pior É que Sabe que existe o Hagok Que nem o Hagoki O Hagoki, tá? E o que que tem? Então existe o contrário dele, né? Que seria uma potência forte Ao contrário Que machucou o Saruto aquele dia Lembra? O dia que o Saruto tava no hospital? É, então Esse cara Veio aqui na vila E destruiu tudo Não, pera, pera, pera Você tá me falando que A parte mais linda Daquele Hagoki O inverso dele Que estragou a vila Daquele jeito Sim, sim Não, não, não Tá E como que ela voltou ao normal Depois de 5 segundos? Foi por causa do Saruto Do Saruto É, o Saruto Que conseguiu consertar Ele e o amiguinho dele Não, você tá falando Que o meu filho Tem o poder da criação É Não, não, não Tá de brincadeira Com a minha cara Não Eu juro pra você Boruto Quando é que eu falei Brincadeira pra você, Boruto? Desde quando o Saruto Tem essa habilidade Esse poder? Ah Desde esses dias aí Desde quando Ele tem esse poder? Desde esses dias aí Ele tava treinando Com o Hagoki E não foi minha culpa Foi tu que não tava cuidando dele É, você sabe que eu sou o Hokkaido Eu tenho mais coisa pra fazer Ah, e eu sou o Babá Ah, mais ou menos, né? Ah Você tá me chamando Que eu tenho que cuidar De teus filhos agora, é? Ai, não Tudo bem que você só cuida Do Saruto, né? Do Danomi Você não cuida Do Itachi Você não cuida É, mas eu alimento eles Eu levo eles pra passear Às vezes Eu faço essas coisas Devia cuidar, né? Dos três, né? Já que é a Babá Sim, me chamou de Babá Ai, tio Sasuke Depois temos uma bela conversa Entendeu, senhor Boruto? É, depois que eu conversar com o Saruto Você pode chamar ele aqui, por favor? É... Chama ele Que eu vou estar esperando aqui em cima Descansando um pouco, tá bom? Fala pra ele não demorar Peraí, ele vai falar contigo Ele tá aqui Saruto Oi, papai Tudo bom? Você acha mesmo Que eu vou confundir a voz do meu filho? Ele tá aqui embaixo Oi, papai Tudo bom? Ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Ele tá com vergonha de você Tio Sasuke Eu sei como é a voz do meu filho Ai, meu Deus Tá Ele foi Ele foi treinar Tá Então você fala Quando ele acabar o treinamento dele Você fala pra ele vir até mim Conversar, tá bom? É, mas Vai demorar um pouquinho Tá Quanto tempo? Duas horas? Três horas? Quatro horas? É Duas, três, quatro Sei lá Quatro semanas por aí Como assim? Quatro semanas? O meses O ano Como assim? É É que é um treinamento meio difícil, sabe? Lembra aquele treinamento que você e seu pai teve uma vez? Lembro Mas eu fui com o meu pai, né? Então Basicamente ele foi Só que ele foi com o Hagoki treinar Pera, 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 pera Você deixou o meu filho E treinar Com um cara Um menino que você nem conhece Que é capaz de sugar a energia na natureza inteira Eu tive que deixar Porque senão ele não vai conseguir derrotar E ele é a esperança disso E eu derroto essa parte de má natureza Não, você não consegue derrotar ele Pera, você tá falando Nem eu Que nem eu Nem você Conseguimos derrotar esse cara É isso A gente já derrotou o Zetsu A gente já derrotou a Katsuki A gente já derrotou o Kawaki Várias vezes Estava falando que a gente não consegue derrotar esse cara Boruto Aquele moleque fez destruir a vila brincando Você entende o que é isso? Brincou Mas e o Saruto? O que eu vou falar pra Sarada? Fala pra ela de verdade A verdade Ela tem que entender E qualquer coisa Eu falo com ela mesmo Tá, mas você acha que o Saruto tá capaz de derrotar esse cara? Eu creio que sim Pois ele é o único Acho que que aguenta essa grande quantidade de chakra Ai meu Deus do céu Eu quero ver o que eu vou falar pra Sarada, viu? Ela vai acabar pegando no meu pé Só sei que quando ele voltar Acho que não vai ser o mesmo Tipo, a personalidade dele Ele vai crescer mais Isso que vai ser o bom Mas... Mas ele é meu bebezinho Ele não pode crescer Para, Boruto! Tu tem que aprender que as crianças crescem E crescem muito rápido Não, não Ele não pode crescer Boruto, para de ser assim Ai, tá bom Tá, eu vou conversar com a Sarada depois Espero que ela não me mate Senão eu vou falar que é tudo sua culpa Agora você... Ah, então agora você vai me culpando Eu sou a babada dos seus filhos Você fica me culpando pelos seus erros Eu sou tudo agora Sou tudo a culpa do mundo Não, não é toda a culpa do mundo não, tio Olha que eu visto essa roupa de novo aqui, hein? Ah, você falou que você vai ficar mal de novo? Não sei de nada Ai, tio, sabe que tá? Agora eu vou ter que ir lá trabalhar Eu tenho algumas missões hoje Cadê você? Ah, você ainda quer falar a missão pra mim? Que que é? Você quer ganhar dinheiro ou não quer? É, eu queria ganhar dinheiro falando isso Eu queria... Ai, vai Bom, hoje eu tenho a missão mais difícil Da sua vida Ah, me fala Onde é que é? Derrotar alguns ninjas da... Da vila da água É... Já sei Da vila do raio Derrotar alguns só com taijutsu Bom... A senhora é Yogito Precisava como se você salvasse o gato dela Cê tá achando que eu sou o quê? O Kiba agora? Pra ficar aceitando... É... Missão de animal de estimação agora, é isso? Tio Sasuke, é a missão que eu vou te dar agora Você vai ter que aceitar Mas eu não tenho... Eu não faço missão de Rank... Rank D Você vai fazer essa missão agora Eu vou fazer, mas... Prometo que depois eu te dou uma missão de nível mais alto que tiver Nível S mais mais Só pra nível acima de... De... De Conselheiro de Hokage Tchau Ai, tchau, meu Deus do céu, viu? Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Ai, meu Deus Missão, em vez de me dar uma missão nível S mais mais Não, ele me dá uma missão pra pegar um gato pulguento Que ainda vai... Nossa, vai me encher minha roupa de... Dessas coisas Ai, que droga Que saco Senhora? Senhora? Oi, tudo bem? Cadê esse gato? Quero saber Eu tô ali em cima Por favor, salva ele pra mim Por favor E o Guito? Você tem que cuidar mais do seu gato Não podemos ficar fazendo essa missão inútil Mas ele saiu do meu controle Por favor, Sasuke Gatinho 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 Vem cá Vem, vem, vem Vem Gatinho Gatinho Vem, vem, vem Relaxa Tio Sasuke vai pegar você Vem cá Vem, vem Vem cá Gatinho 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 Ai, muito obrigado Sasuke Você é um herói É, sou um herói Mas cuida bem desse seu gato aí Não deixa ele ficar arranhando os outros Ah, tudo bem Obrigado Ai, Frederico Vai, eu não acredito numa coisa dessa Missão dessa Ai, esse Boruto vai vir Ai, que lugar bonito, né Para se destruir Finalmente, esse lugar Esse lugar aqui Boruto acha mesmo que está mais forte que eu Mas ele mal sabe que eu já tenho o chakra de várias bestas E eu estou muito mais forte com ele Do que ele só com esse chakra Olha isso Isso é explodido de chakra em mim Esse chakra é muito grande Ah, o que você está fazendo na minha vila? Eu senti esse seu chakra lá da minha casa Olha isso, esse poder em você Você vai ver Ah, o que é? Ah, o que é? Esse chakra Esse chakra É do Geuki É do Oito Caldas Como que você tem isso? Sim Como que você tem isso? Agora olha só essa massiva Olha isso Esse poder massivo Ah, São Goku Conhece? Como você tem esse poder? Kawaki Eu não vou deixar você ganhar isso Ah, você não vai deixar eu? Não Você não vai deixar eu? Nunca Eu já estou muito mais forte que você Boruto Ah Você nunca vai ser mais forte do que eu, Kawaki Nunca mesmo Não Presta atenção Então Olha o que você está fazendo E não está me fazendo nada É isso Ah, seu maldito Não é possível Como você pegou essas bestas? Agora imagine Agora imagine quando eu estiver completo, hein? Boruto O que você acha que vai acontecer? Você nunca vai ter o chakra completo das bestas Nunca! É lógico que eu vou ter Você nunca vai ter PODER TOTAL Ah, que poder é esse? Que poder é esse? Ah Ah Você gostou? Que poder é esse? Ah Como você tem tanto poder, Kawaki? Nossa, suas últimas Nossa, suas últimas palavras, Boruto Ahahahah Ah 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 O que? Ah 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 Se 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 poderia Ah Ah Possível Ah 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 Nem com Nem com o O seu poder total E nem Ah Bem com o poder das suas bestas você não ia conseguir fazer isso Eu não lutei a sério também, Hark Mas isso não fui eu que fiz Ou sim